Fala rapaziada do canal Vular Custão, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilha se gostar do vídeo e é isso aí. Pra começar esse vídeo aqui, queria primeiramente agradecer a meu amigo David do canal Hatch Hats por me enviar esses adesivos. Valeu David, brigadão cara. Tem mais adesivo lá na minha casa, eu tô aqui na casa da minha mãe. Então, muito obrigado por esses adesivos aqui, cara. Eu ainda não vou estar colando nozitinha, porque se você reparou, eu removi todos os adesivos do carro. Queria deixar ele um pouquinho mais clean. Porém, eu tenho um projeto pra esses adesivos aqui. Eu tô fazendo um estúdio da minha casa pra eu poder começar a gravar meus vídeos lá. Numa parede onde vai ter, no fundo, vários tipos de adesivo. Inclusive, esses daqui vão estar sempre na abertura do canal. Eu vou deixar lá colado na parede logo atrás, junto com umas placas que eu tenho, umas placa amarela de carro, placa cinza. Tem vários tipos de placas que eu vou deixar atrás. Então, esses adesivos que você me enviou vão fazer parte desse painel aí. Valeu cara, muito obrigado. Então, pra começar o vídeo, nós vamos estar hoje dando uma moral no bagageiro do Zitinha. Porque eu já fiz ele tem muito tempo e ele tá começando a ficar enferrujado um pouco. Então, eu vou lixar ele, vou tirar as madeiras de cima, vou dar uma pintura. Eu achei um pouquinho de tinta marrom que eu tinha aqui. Porém, eu fiz mais uma mistura nessa tinta e consegui encorpar mais o marrom. Consegui aumentar o volume de tinta. Uma outra tinta, eu acho que um pouco cinza que eu tinha aqui. Então, ficou um marrom da hora. E eu vou estar pintando esse rec hoje, invernizando as madeiras, deixando tudo 100%. Valeu? Então, o vídeo é esse galera. Tamo junto, bora pro vídeo. É nóis. Bom, esse é o atual estado do bagageiro do Zitinha. Se vocês repararem, tem umas partes que estão enferrujando aqui, ó. As madeiras estão ficando bem ressecadas. Então, a gente vai dar um talento nele aí. Vamos tirar ele fora. E vamos estar pintando tudo isso aí. E vamos lá. Se inscreva no canal Pronto, já tá tudo desmontado Já tirei as madeirinhas, deixei todas ali Enfileiradas pra envernizar depois Lixar e envernizar, né Agora eu vou dar uma lixada nele todinho Ele já tem uma projeção, né Já tem uma tinta por baixo, já tem um verniz por cima E algumas partes que enferrujaram aí Eu vou ter que tá Dando uma lixada, um capricho direitinho Algumas partes que a gente ressoldou também Eu não lixei nada, não pintei nada Então vambora aqui comendo a lixa agora Eu acho que se eu não me engano eu tenho uma lixa aqui Quatrocentos Então eu vou dar uma passada nele todinho Pra ver como fica E se precisar dar uma queimada, alguma lixa de ferro Eu dou uma passada a mais também Eu dou uma lixa Pronto, galera. Já lixei aí, ó. Passei uma esponjinha com detergente, lavei tudinho, deixei aqui secando. Agora eu vou preparar um primerzinho pra gente aplicar um primer nele todo, pra ficar bem ciladinho. Bom, vou usar esse primerzinho universal mesmo, que é o único que eu tenho aqui em bastante e já tá bem diluído já. Diluí na época com um thinner PU, que eu tinha aí um diluente PU. Mas no caso aqui, tipo assim, se não for uma pintura de carro, nada, você pode usar esse thinner aqui mesmo, não tem problema nenhum não. Mas se for uma pintura, assim, de alguma lataria, é o ideal você usar o primer PU com diluente PU. Falou? Então eu vou botar na pistola ali esse primerzinho e a gente já vai aplicar direto. Galera, o primer, eu gosto de botar ele na pressão de 60, quando você aperta. Tem gente que usa 40, eu gosto de 60 por causa do meu compressor aqui. Eu gosto sempre de fechar a pistola, ó. Tá vendo? Eu boto o leque bem fininho, pra eu poder fazer a aplicação aqui direito. Aí vocês vão na paciência, devagarzinho, pá. Vai cobrindo a peça todinha. Beleza? Ó. Bom, olha. Aí aqui é questão de paciência mesmo. Tem que ir devagar, pra não escorrer. Aplica uma distância de uns 20 centímetros, assim, da peça. E vai indo. Valeu? Vou terminar de aplicar aqui e já volto. Já fechei tudo no primer, galera. Aí, ó. Seladinho. Por cima e por baixo. Agora tá show. Agora o que a gente vai fazer? Vamos entrar com a tinta agora. Tem gente que às vezes prefere dar uma lixadinha com água, pra deixar bem lisinho. Mas no meu caso aqui com o primer tava tão diluidinho, tava bem homogêneo. Eu não vou lixar não, que nem precisou, cara. Tá de boaça. Só tá com a tinta. Vou pegar o marrom agora. Se tornou um marrom irado, da hora, mano. Vou quentar ele aqui. Todinho. Marrom exclusivo, mano. Diferente, tá ligado? Com certeza essa tinta aqui não existe. Porque fui eu que fiz ela, mano. Porra, mas vai ficar animal, mano. Irado. Depois eu vou passar um vernizinho ainda. Aí, galera. Terminei de pintar, ó. Dei a mão de tinta. Agora o que eu vou fazer? Vou lixar aquelas madeiras todinhas lá. Que eu vou aplicar o verniz aqui. Então, aplicando o verniz aqui, eu já aproveito e aplico lá também. Aí amanhã a gente monta tudo e bota lá no Zitinha. Bom, já lixei todas as madeiras aí. Tá tudo lixadinho. O verniz que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Alto sólido. Só tem um pouquinho aqui, ó. Já tá até catalisado, mas vai dar pra fazer tudo. Agora, vou botar na pistola aqui e vou aplicar. Prontinho. Vernizadinho. Ficou mais puxado pro cinza. Mas se você olhar bem, ainda é marrom. É um tipo assim, um marrom quase cinza. Mas ficou top. Eu curti a cor. E as madeirinhas, consegui invernizar também. Cheguei aí os 11 aí. Valeu, rapaziada. Vou mostrar uma parada pra vocês agora, pros próximos vídeos aí. Aguenta aí. Aí, galera. Já montei as rodinhas traseiras taludas. Do Zitinha. Beleza? Aí são as rodas traseiras. Agora, eu vou comprar aquela calota cinco furos. Eu vou fazer a adaptação aí. Pra gente colocar lá no Zitinha depois que comprarmos o facão regulável. Aí, galera. Dei uma lavada aqui no Zitinha aqui. Dei um banho nele. Ó. Bagageirinho como é que ficou. Agora dá pra ver mais ou menos aí. Tá um pouco molhado aí. Mas, pô, show. Se vocês gostaram, dê aquele like. Maneiro. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.